Oi Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu não posso gritar muito, porque já é a noite e eu tô no réu No réu, né? E eu tô no rau do prédio da Carol Então tipo, se eu ficar gritando, os vizinhos vão aparecer e vão querer me bater, né? Então eu acho que é melhor eu falar um pouco mais baixo assim com vocês Amanhã eu e a Carol a gente tem uma gravação muito cedo Tipo, oito e meia da manhã A gente tem que tá pronto, então tem que acordar tipo sete e meia da manhã Mano, e só de pensar em acordar cedo já dá lá Olha que tristeza aqui Aí eu pensei o seguinte, vou gravar um vídeo passando a noite na casa da Carol E daí vão mostrar as coisas que a gente faz enquanto a gente passa a noite Então é mais ou menos um vlog, entendeu? Que nem a gente faz aqueles 24 horas com não sei quem, não sei o que lá Esse aqui vai ser tipo um passando a noite, entendeu? Porque já é a noite e amanhã cedo a gente acorda e sai fora Tô me sentindo aqueles programas do Google, tá ligado? Quando você baixa na porta, a pessoa vai apertar a campanha dela, mano A gente não aperta a campanha do vizinho Mano, a campanha da vizinha dela é aqui do lado, mas que eu aperto Tem que fazer o dab Gente, o legal que você chega na casa da Carol Aí você nem dá muita atenção pra ela, né? Deixa ela aqui tranquila, aí você vem direto aqui, ó Tem uma fonte Vou contar um segredo pra vocês, certo? Você chega na fonte, olha aqui, ó Primeiro tem aqui uma caixinha linda e maravilhosa Que você abre Carol, eu não tô conseguindo abrir, tá dando errado Você abre a caixinha tranquilamente Eu não tinha visto que tinha tanto doce assim Tem muito doce, meu Deus Aí você acha que é muito doce E é tranquilo Porém Não é Tem muito mais Carol, vamos vender Mas aqui tem o Whey também Tá bom, mas ó Eu sou fitness Você come, aí depois toma um Wheyzinho, fica tranquilo É Ficou em um chocolatezinho potreico Potreico Tem muita porcaria também Quer dizer o que? Na hora que a Carol acordar amanhã não vai ter mais nada disso Vou ter comido tudo Ó, eu e a Carol, a gente resolveu fazer um tour pela casa dela Eu nunca fiz Tá vendo, a casa é sua É que é muito pequena E a gente vai fazer o tour no meu canal Tá, tá bom Vamos do começo, então Deu preguiça Deu preguiça agora Deu preguiça agora Deu preguiça Vamos no começo Essa é a minha sala Aí tem a minha sala Não, calma Aqui tá na sala A sala não é o começo, a sala é o meio Tem mais doce aqui, meu Deus do céu Você viu que tem? É o quê? É um doce da Carol Eu sou uma palha italiana Gente É da série Chega, ele pedeu como Até parece que eu como, né? A casa acha que eu como Não, mas a Carol não como aí Deixa que eu como, tá tranquilo Nossa, deixa eu mostrar uma coisa aqui Tá, quer? Não O que que é isso, meu Deus? Ah Gente, será que ele é desse tamanho? Ele é maior Maior que isso Em dois e três, eu acho O quê? Ele é muito grande Abre isso aí, deixa ele Olha o do Santana Não, ele é maior que isso, eu juro É porque ele tá assim, né? Ah, é verdade Mas ele é grande assim, real Ele é grandão do tamanho do negócio Dá pra gente comer aqui na praia assim, de tranquilo Olha, é só tu ver que a cabeça dele A cabeça dele não tá saindo o vídeo Tá sem noivo, sem ele não Ó, aí você pode entrar Pode entrar na minha sala Essa é a minha sala Ela iniciou e ela terminou Vamos ligar a luz Por que que você tem dois frigo barzinho? Onde que eu tenho dois? Tem um ali Lá Lá é um frigo É uma geladeirinha Sim É um mini bar É a minha única geladeira Eu não tenho uma geladeira de É uma geladeira Gelados Entendi Esse sentido Eu tô achando que sua casa é uma bomboniere Não é uma casa não É que eu ganho muita coisa e eu não como Casa da Carol, gente É uma lojinha Eu não como Mas pense pelo lado positivo Ah, cansou A gente come Eles comem Mas pense pelo lado bom Ah, cansei de ser youtuber Não quero mais Abre uma lojinha Lojinha da Chacarol Eu divulgo no Insta, a gente divulga Imagina Arroba loja da Tia Carol Chacarol 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 tem loja agora Comprei a loja da Chacarol Vamos na cozinha Aí tem as minhas louças lavadas Aí aqui tem a minha cozinha Carol, para É, tem amendoim pra ver É a bomboniere Sim, para de mentir pra mim É a bomboniere Eu gosto de amendoim Tem amendoim pra ver a minha visita Isso aqui é o fogão? É Mas funciona igual um fogão normal? É Liga normal Quer dizer que tá desligado Tá ligado a airfryer Eles quentam pra caramba aqui E você coloca as suas coisas? Não, não Então tá bom, gente É o seu banheiro Acho que a galera não vai querer ver o banheiro Vamos ver, vamos querer ver o banheiro A gente gosta do tour completinho Tem o banheiro Acabou o banheiro, tá bom Acabou Acabou Aí aqui tem o meu quarto Quarto da Tia Carol É, olha, tem o edredom Que eu comprei novo Porque agora eu sou uma mulher adulta Eu comprei um edredom É um edredom, hein É o edredom Mas você é muito organizada Eu me senti muito adulta Você é organizada demais Ah, não Eu tô falando sério Se fosse o meu quarto aqui Ia ter no mínimo De bagunça Coisinha besta, tá? Esse foi o tour Ele começou e ele terminou Esse foi o tour do apartamento E agora a gente vai fazer o quê? A gente também não sabe, tá? Mas quando a gente souber Eu acho uma ideia boa Vamos comer agora Ligação de Marinho Oi, Mário A gente tá gravando, Mário Amigo do céu Então, por gentileza Fale Eu posso escutar seus áudios em gravação? Eu acho que sim Eu acho que não Deixa pra próxima, Mário Então eu vou falar aqui Primeiramente É isso, gente O Mário só fala bosta A gente teve que censurar A minha cara foi muito boa Ele começou a falar Meu, a gente tava aqui pensando Como eu ficaria com uma maquiagem Tipo, uma maquiagem bem forte Tipo, um batom vermelho Uma maquiagem Como se eu estivesse Andando pro baile funk, bro E aí a gente pensando nisso Falou, por que não fazer uma maquiagem? Entendeu? Então a tia Carol vai Me proporcionar esse sonho meu Que é... Esse momento... Beleza Tá pensando em alguma coisa Tem alguma coisa em mente De o que? Ai, como que você quer? Quer que uma festa? Eu tô pensando em uma festa Tipo, bem baladeira Não quero festa chique Tá, ela tá aqui, ó Cadeira Os produtinhos aqui Meninas, tudo certo Eu não quero nada muito chique Quero tipo uma coisa bem... Do rolê mesmo, assim, sabe? Bem brega Nossa, saí hoje pra causar Pra não deixar a câmera em algum lugar, né? Bom... Eu tô pensando em uma edadinha Que eu vou fazer em ti Não, ó Batom vermelho Batom vermelho Isso Uma base nessa pele Eu não sei mais o resto das coisas Eu batom a base Um rímel Rímel, eu acho legal Uma sombrinha laranja Sombra é o que? Aqui embaixo Aqui em cima Uma sombra laranja eu gosto E a gente vai vendo conforme o vídeo Mas vai dar tudo certo Gente, é isso que a gente faz na nossa noite Pessoas às vezes falam Nossa, os youtubers devem ter maior vida agitada Balada todo dia A gente se maquia A gente se maquia A gente faz tour pelo apartamento Tia Carol, tô pronto Acho que é meio branco pra ti Eu tenho certeza que é Não, mas vamos, vamos Eu gosto de uma coisa diferente mesmo Bem exótica Tô com medo de dar energia Não, é porque não cadá Mas eu tenho medo Porque eu tô perdendo Mas por que daria, meu Deus? Porque eu tenho sabonete líquido da Angie É verdade Gente, teve uma história Meu Deus do céu, Mario, não para, meu Deus do céu A gente tava em Orlando E aí eu peguei E precisava fazer muito minha barba Meu Deus, Mario E aí fazer a barba num bar Primeiro que ninguém vai fazer a barba num bar Só eu que sou trouxa Não é num bar, é numa padaria Ah, é Fazer a barba numa padaria Mas ninguém faz a barba numa padaria também Não, é Na real piorou o negócio Aí peguei e passei um sabonete líquido e fiz a barba Minha pele ficou encharcada de vermelha Vou colocar uma foto aqui, ó De como minha pele ficou Eu vou achar a foto Se eu não achar, não vai ter foto nenhuma Nossa, mano Tá ficando muito ruim Tia Carol Tia Carol não sabe fazer maquiagem dos outros Não é mais com piercing O vídeo que eu te maquiei eu mandei bem Mandou mesmo? Ai, Matheus Te amo Olha, meninas Um corretivo Para as olheiras Porque esse menino está viajando demais Verdade Tô com a bolsa aqui no olho E aí ele está com olheira Ai, achei bom assim Acho que tu iria abalar Entendi Olha pra cima Entendeu o que, galera? Entendi tipo a sua ideia De deixar com os tracinhos É? Eu gostei também Eu gostei Caveira mexicana Não tenho capacidade nem pra olhar pra cima É, eu tô entendendo Vou chamar o Mário O Mário já vai me maquiando De uma vez, sabia? Júlia? Eu falei bem pra cara dele Falei, Mário, você tá tirando E no banheiro, tirei Mas ele maquiou de bonito mesmo? Mano, tá muito ruim, mano Levanta, ó Deixa eu ver Tá muito ruim Eu não consigo chegar no pontinho Não, tô achando que tá bom Não, tá Levanta Abre o olho Olha pra cima Eu bicho a boca Dois mil anos depois Nossa, gente A tua pele é muito estranha Acho que pele de homem, né? Não adere a maquiagem, parece Olha eu, né? Dois mil anos depois Tá gostando? Uhum Mano, tô me gostando inteiro Ah, não começa Eu juro Foi tudo... Mais alergia Que eu não sabia que tinha Gente, a minha maquiagem Tá pronta já Agora vamos jogar a luz Fazer os meus carões de blogueira Ai, pera Ficou meio branco Eu gostei Você não gostou não, ó Ah, eu achei bonito A gente tá parecida Maquiagem igual, ó A gente tá parecida Eu tô rindo Eu fiz a minha maquiagem E você No caso, eu tô sem maquiagem Mas é isso, gente É isso que a gente faz É, a gente se maquia, tá? Qualquer coisa a gente volta pro vídeo Eu só voltei pra fazer um adendo Eu acho que a coisa mais difícil Que eu já fiz na minha vida inteira Foi tirar a maquiagem Mano, não saía De jeito nenhum Imagina quando a gente chega das festas Mano Tá indo descansada Eu olhava pra cara da Carol Eu tive toda vez Quer dizer, todo dia Eu fiquei passando demaquilante Assim, ó Demaquilante, né? Olha, ele lavou até o cabelo De tanto que ele tirou Lavou Agora eu tô lindo E eu ainda não tenho certeza Se 100% da maquiagem saiu Saiu tudo Saiu porque Ele passou antes um demaquilante E depois ele passou um gel de limpeza Aí o gel de limpeza tira Tá com a boca toda suja de batom O olho tudo sujo de preto Mano, agora é 1h30 da manhã A gente precisa acordar às 7h Estamos o quê? Assistindo Netflix Nossa, nem tamo assistindo ainda Porque a gente tá tentando decidir O que é a gente pôr A gente já pintou várias coisas E nada a gente gosta Ó, a gente pensa em série Mas aí série Tem que assistir tudo Não vai dar pra assistir hoje Aí tá bom Vamos pensar em um filme A gente põe filme E também não sabe que filme que a gente coloca A gente não gosta Agora nós estamos na parte dos documentários O documentário é bom Porque o documentário vai durar 1h Dá pra gente assistir Dormir umas 2h30, 3h E se ferrar na hora de acordar Mano, a gente tá olhando Já faz 2h Eu sei os filmes de cor já Tanto passado Vou falar muito bem dessa coisa Achamos Um documentário Ótimo Pra assistirmos Ok Deu uma travada na TV aqui E parou de pegar É o que faz na nossa vida Tá assim, ó Parado, travado Desse mesmo E começa, ó Sabe o que que é isso? Falando pra gente dormir Dormir eu também acho Certeza Porque ó, tá vendo? Aí roda normal Aí na televisão não roda Vamos tentar mais uma vez A gente dorme A gente dorme Conectando sala de TV Não vai É pra gente dormir É verdade a gente dormir Tá falando sério Porque gente Não Agora que a gente ficou meia hora Escolhendo o negócio Não, foi literalmente meia hora Escolhendo o negócio Aí colocou o lacar de papel Só pra deixar rolando Enquanto a gente escolhia Tá ali travado Aí travou no lacar de papel Pra sempre É isso Ai, meu Deus, a língua Mordei a língua? Mordei Como não conseguimos assistir a Netflix A gente vai dormir Porque a gente precisa acordar C Então tá, beijo Essa foi a nossa noite Minha saúde chateada A gente queria muito assistir um documentário A gente assistiu um documentário E esse era tipo complemento Era tipo a parte 2 Era bom a gente assistir Mas aí deu um tchutchu aqui Mas é isso, gente Beijo, tamo junto Happy 4 haters, bro Vamos dormir que amanhã a gente tá Que horas são? 1h40? Não, vai até a gente dormir mesmo 2h, 5h pra dormir Tá bom 5h dá pra dormir bastante Tchau